Eu tava lá na assistência e chegou um mala Fala Sabido, como é que você tá? Tu vendo celular? Vendo, vendo sim Agora me diga uma coisa, tu compra também? Compro também É que é o seguinte, eu peguei esses dois celulares com um colega meu ali ó Que tem uma barraquinha lá na feirinha Olha, massa demais Esses aqui eles são primeiros, câmera boa, bateria boa, tem boa memória Olha, é um celular primeiro, bom demais De luxo esses aqui, só não tão funcionando Mas e o que diabo é que eu vou fazer com um celular que não tá prestando? Não rapaz, mas você não conserta? Você pega eles, dá o seu grauzinho, tá entendendo? E aí você vende É meu amigo, mas tem celular que não tem jeito não Vai que eu mexo nesses aí e não consigo consertar? Como é, o que é que eu faço? Se você não conseguir consertar, é só você ir lá na barraca do cabra e dizer que não prestou Que ele devolve o dinheiro Eu não sei nem quem é esse camarada, qual o nome dele? Ah, o nome dele eu não se lembro não E qual é a cor do cabelo dele? Esse é a cor do cabelo eu não sei não, porque ele tava de touca E que cor ele é? Rapaz, ele é um moreno meio branco assim, meio galego escuro Galego escuro? Irmão, você tá com cara de golpe Galpo o que rapaz, você me respeita, eu sou um rapaz de negócios Oxê Irmão, é respeito o que rapaz? Você chegar aqui com o celular, velho, pifado Querendo empurrar em meu rabo E eu que tô desrespeitando? Me faço embora daqui rapaz Eu vou, e vou vender esse celular pro cabelo esperto e inteligente Porque você de sabido parece que só tem o nome De sabido você não tem nada Vou vender e os cabelo vão consertar, ó Vão vender e vão ganhar muito dinheiro Você vai ficar, ó Chupando o dedo E você tá com cara de...